O vídeo de hoje é bem facinho, uma expressão com potências, qual o valor dessa expressão? Vem comigo que você vai aprender a fazer porque ela é bem fácil. 0 elevado a 25 mais menos 25 elevado a 0 mais menos 1 elevado a 4. Isso é igual a 4, é igual a 2, é igual a menos 1 ou é igual a menos 4? É bem facinho, né? Vamos pensar como que a gente pode fazer isso. Eu vou ter que entender que aqui eu tenho operações de soma e potências. Soma e subtração sempre são as últimas operações que nós fazemos. Potências e raízes são as primeiras, tá? É claro que o parênteses também, quando eu tenho uma operação dentro do parênteses, ela deve ser feita antes. Nesse caso, eu não tenho uma operação dentro do parênteses. Eu tenho parênteses para me permitir colocar o expoente, já que a base é um número negativo. Tá? Mas não é uma operação dentro do parênteses em si. Bom, então vamos começar resolvendo as potências. 0 elevado a 25. Isso seria 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 25 vezes. 0 elevado a qualquer número vai ser sempre 0. Não vai fazer diferença. Mas, repetindo o sinal, menos 25 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. E é importante entender que esse menos está dentro do parênteses e quem está sendo elevado a 0? Tanto o sinal quanto o 25. Então, a resposta fica, de fato, positiva. Se fosse assim, ó, menos 25 elevado a 0 desse jeito aqui, ó, apenas o 25 estaria elevado a 0. E aí, a resposta seria menos 1. Porque é como se a gente estivesse perguntando qual é o oposto de 25 elevado a 0, tá? Nesse caso, como o menos está dentro do parênteses, ele também acaba sendo a base da potência. Tanto o menos quanto o número. Então, vai ficar só 1, ok? Vou repetir esse outro mais que está aqui. Menos 1 elevado a 4. Isso é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1. O 1 elevado a qualquer expoente acaba sendo apenas 1, 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Acaba sendo 1. E quando eu tenho elevado a expoente par, ele acaba sendo um número positivo. Então, poderíamos colocar dessa forma aqui, ó, tá? Porque menos com menos fica mais, mais com menos fica menos, e menos com menos fica mais novamente. Então, toda vez que esse expoente é par, nós vamos falar que a resposta é um número positivo. Desde que o menos esteja dentro do parênteses também, tá? Então, ó, por exemplo, se nós tivéssemos assim, ó, menos 1 elevado a 4. Aí, é mais ou menos o que eu falei do 25. Isso aqui é como se eu quisesse o oposto de 1 elevado a 4, tá? Então, isso ficaria menos 1. Com parênteses, fica positivo, tá? Então, não podemos errar. Então, a resposta de menos 1 elevado a 4, 1. Então, basta juntar aqui agora, 0 mais 1 mais 1 é 2. Então, a resposta da nossa questão é a alternativa B2. Espero muito que você tenha acertado essa questão. Coloca aqui nos comentários se sabia fazer, se errou, se caiu em algum detalhe. Deixa aqui pra mim, tá bom? Um super beijo e até a próxima videoaula. Coloca aqui embaixo, ó! E aí, ó!